Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje, eu vou falar para você sobre os benefícios do chá de orégano. Para que serve o chá de orégano? Será que ele ajuda mesmo a emagrecer? Será que ele ajuda a descer a menstruação? Tem algum outro benefício que você não conhece? Será que tem alguma contra indicação? Vou te ensinar, inclusive, como fazer a proporção certinha. Fica comigo até o final, que você não vai querer perder esse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho um vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Aproveita também e me segue lá no Instagram, é arroba nutricionista patricialeite, igual aqui no YouTube mesmo, e aí você pode me seguir lá, eu dou outras dicas, outras receitas para complementar o trabalho em contato com vocês. Se você conhece alguém que quer saber mais sobre o chá de orégano, compartilha esse vídeo. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui, poder ajudar o maior número de pessoas possível. Muitas pessoas nos comentários me falam, Patrícia, fala mais sobre o chá de orégano, ele está na moda, ele realmente tem todos esses benefícios que tem falado. Então, preparei esse vídeo com muito carinho, vamos começar com os primeiros benefícios do chá de orégano. O primeiro grande benefício do chá de orégano está muito relacionado à saúde feminina. O chá de orégano tem alguns fitoestrógenos na sua composição, e com isso ele pode melhorar a questão da TPM, a regularização da menstruação, por isso que muitas pessoas falam, chá de orégano, dessa menstruação, ele ajuda a regularizar os hormônios sexuais femininos e pode ajudar a fazer com que a menstruação desça sim. Se você sofre muito de TPM, pode ser uma boa acrescentar o chá de orégano no seu dia a dia. Além disso, o chá de orégano tem um efeito diurético no nosso organismo, estimulando a liberação de toxinas através da urina. O que que é diurese, né? É a capacidade de fazer xixi, e quando a gente diz que um chá, ou enfim, alguma bebida tem um poder diurético, é porque ela estimula que o excesso de líquido do seu organismo seja eliminado através da urina. Isso vai contribuir para o emagrecimento? Não diretamente, porque o que você está eliminando realmente é um excesso de líquido. Ele não age como queimador de gordura, não vai diminuir gordura localizada, não é nada disso. Mas, se você tem tendência a ficar mais inchado, inchada, principalmente se você é mulher e incha muito na TPM, mais uma vez, o chá de orégano pode te ajudar a enxugar um pouquinho aquele excesso de líquido no seu organismo. Poucas pessoas sabem, mas o chá de orégano é um potente antioxidante, ele tem inclusive mais antioxidantes que a maçã, que tem uma quantidade bem expressiva de antioxidantes. Então com isso ele pode ajudar a evitar o aparecimento de doenças crônico-degenerativas mais precocemente. Pode ajudar a evitar o aparecimento do envelhecimento da pele, deixando a pele mais bonita, mais viçosa por mais tempo. Então se você busca fontes diferentes de antioxidantes para incrementar o seu dia a dia, complementar o seu dia a dia, o chá de orégano também pode ser uma boa opção para você. O mais importante para falar para você é que se tratando dessa função antioxidante dele, é interessante que você faça o chá e consome em seguida, está bom? Não guarda porque senão as propriedades antioxidantes vão oxidar realmente em contato com a luz, enfim, com a atmosfera, com o meio ambiente e você vai perder grande parte do poder antioxidante. Faz o chá e toma logo em seguida. O chá de orégano também é bem interessante, se você tem dificuldade de digestão, muitos gases, dor no intestino, às vezes, né, pela própria digestão mesmo, a digestão mais lenta, mais parada. Se você tem perda de apetite, ele pode te ajudar porque ele estimula o bom funcionamento do intestino, pode ajudar na expulsão das fezes porque ele faz com que o intestino trabalhe melhor e, com isso, pode dar mais apetite para as pessoas que têm mais perda de apetite. Por ele ajudar no bom funcionamento do intestino, ele age combatendo a desbiose intestinal. O que que é desbiose intestinal? É quando a gente tem mais presença de micro-organismos nocivos para o nosso organismo, ou seja, bactérias ruins vivendo no nosso intestino, que pode causar várias doenças diferentes. O chá de orégano ajuda a combater isso. Inclusive, tem algumas pesquisas que falam que, justamente por ele melhorar nessa questão da desbiose intestinal, ele ajuda a evitar o aparecimento de candidíase. A candidíase genital pode acometer algumas mulheres, e algumas mulheres sofrem muito com isso frequentemente, e o chá de orégano, em alguns casos, pode ajudar a combater a candidíase. Além disso, o chá de orégano tem um poder expectorante, então ele pode ajudar de forma complementar no tratamento de tosse crônica, asma e bronquite. Por que que eu estou falando bastante ênfase e complementar? Porque asma e bronquite, tosse crônica, podem ser condições de saúde muito sérias, que podem requerer o uso de bombinhas e medicações específicas, para a pessoa manter a capacidade de respirar mesmo. Nunca substitua a sua bombinha ou o seu tratamento para asma, por qualquer tipo de chá que seja. Se você quiser usar os chás, as ervas, como uma medida complementar para fortalecer seu organismo e ajudar a expectorar, enfim, a parte respiratória funcionar melhor, tudo bem, mas nunca abra mão da sua medicação em detrimento disso. Você se animou agora, adorou os benefícios do chá de orégano, quer consumir no dia a dia, mas não sabe como preparar, qual é a melhor proporção? Já te adianto que você pode sim usar o orégano seco, aquele que a gente usa na pizza, que é melhor, mas o ideal é que você não ferva esse orégano, para você não perder parte das propriedades antioxidantes, como eu te falei, e outras propriedades dele. O ideal é que você ferva a água, depois de começar a subir as bolinhas de água, desliga o fogo e para uma xícara de água do chá que você vai fazer, adicione uma colher de sopa do orégano, tampa, deixe em infusão por uns 15 minutinhos e depois bebe sem adoçar. Muitas pessoas falam, Patrícia, posso botar açúcar adoçante? Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre mel, se o mel engorda ou emagrece, falando sobre açúcar mascavo, açúcar demerara, os prós e os contras de cada um, vai da linha de cada um, vou deixar aqui embaixo na descrição para você saber mais sobre eles. Mas de qualquer forma, a gente sempre pensa que se é um chá que você está tomando por uma questão de saúde, para os benefícios do nutriente, dos nutricêuticos que estão presentes no chá, não faz muito sentido botar açúcar, não é? Então se você conseguir, tenta não adoçar. Se você achar que o gosto fica muito forte, você pode fazer ele menos concentrado, de repente com uma colher de sobremesa ou até mesmo uma colher de chá para você ir se acostumando. Agora, com relação à segurança, tem alguma contra indicação com relação ao orégano? A princípio não, o orégano é uma planta já muito conhecida, já muito utilizada há milhares de anos, então não tem grandes problemas de você consumir uma colher de sopa de orégano por dia na sua xícara de chá. De qualquer forma, se você tiver algum medo, alguma preocupação específica, sempre conversa com o seu médico a respeito de qualquer chá, para te garantir que você está liberado para tomar. E você alguma vez já usou o chá de orégano, ficou animado e vai começar a consumir agora? Me conta aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar ler a sua resposta aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar da informação aqui, vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero com o canal. Aproveita falando em ampliar a corrente do bem, me ajuda também curtindo esse vídeo, e me segue lá no Instagram, é arroba nutricionista patricialeite, e se você é novo por aqui, aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias com os benefícios dos alimentos, que engorda, que emagrece, várias coisas legais de saúde, nutrição, boa forma, você vai gostar com certeza. Até a próxima, tchau, tchau.